Música Mas é isso mesmo aí Estamos aqui com o parceiro da Paraíba O que colou aqui hoje no rolê do Largadas Elombradas E agora eu vou tirar uma foto pra ele, viu Aqui é a foto da foto É, é, é É, é Aqui, ó Você vai ver o Brasil todo O que é que foi que vai fazer, viu Papai, ela aqui vai Dá uma foto, velho Aqui é uma foto, Routo Vai, 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 aquela capoeira hoje Já tirei, tira a outra aí, vai Tira bem Boa Então continua o vídeo aí agora, Routo Passa a boladilha aqui A capoeira na terra ali, Routo A capoeira na terra ali, Routo Vamos com a capoeira aqui de Salvador Tá bom, tá legal 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 No Brasil hoje o vídeo aqui representando a Paraíba com os irmãos A coelha mantinha Mostra aqui a capoeira dele Você deveria ficar mais aí pra jogar na arinha com a gente Pra gravar as coisas ali com a gente Pra gravar as coisas ali com a gente Pra gravar as coisas ali Pra fazer um churrasco aí Pra gravar ali Vai e a bala vai do Brasil Deixa eu ver aí, deixa eu ver como ficou Mas é isso mesmo aí, tá registrado, pra você ver lá Pra fazer um churrasco real Você não sangraria Viu? A gente tem que sangrar porque a gente tá vivo Todas as coisas que eu faço assim Quando eu faço com amor Eu sempre sangro E aí quando a gente sangra A gente vê que a gente tá vivo, meu irmão Viu? É isso aí, ó Largados e deslombrados Chegando até você Não importa onde você estiver O lugar, onde você for Valeu caramba Viu? Leve sempre com você amor, alegria Em todos os lugares que você possa ir Irmão, dê seu nome aí pra galera toda do Brasil O Elison O Elison, a capoeira Qual o nome da capoeira? Capoeira Mantinha Lá da Paraíba, meu irmão Segue aí o Elison Sangue bom, alma pura aí, viu? Você não vai ficar com a gente Porque não quer mesmo Quero pra você ficar aí com a gente aí Viu? Mas valeu, Elison Tudo de bom pra você Que Deus abençoe sempre, viu? É isso aí, galera Largados e deslombrados O vídeo A gente não sabe como conversa E nem como vai terminar E já teve capoeira nas férias Eu estou viajando aqui Eu estou aqui, meu Tudo de barba feita Daquele jeito Vamos botar foto no vídeo agora Que é a missão de acender o fogo Enquanto a gente ainda tem sol aí O cara está indo embora Pra gente poder Começar a fazer nossa missão aí Pra dar certo com essas coisas hoje É isso aí Daqui a pouco a gente volta aí Com mais tênx E tudo que vai rolar pra gente Nesse dia é maravilhoso E nos consegue embalar Vai o Elison lá Pô, ele te tomou uma lascada no dedo Aí foi foda também Viu? É foda Pra jogar nas pedras é você Tem que ser maior onda, viu? Barril Mas é isso aí Daqui a pouco a gente volta aí Com mais tênx Pra ver o que vai acontecer aí De novo aí Na nossa Blog Que não tem começo nem final Tchau Tchau